Estamos na Semana Santa e muita gente mantém a tradição de comer peixe. Seja fresco, congelado ou salgado, o importante é ficar atento para a qualidade do pescado. Com a Páscoa vem a tradição de comer peixe. Seja fresco, congelado ou salgado, o que as pessoas querem é um produto de qualidade. A gente procura o peixe mais fresco, né? E aí a gente aperta ele, tem aquela consistência. Se tiver consistência, significa que ele está mais fresco. Com os olhos bem vibrantes, as escamas firmes, ele bem refrigerado. O peixe é um produto muito perecível, então a gente tem que ver a qualidade, procedência, comprar em lugares que a gente esteja acostumado, que já conheça. Por causa do feriado, a vigilância sanitária intensificou a fiscalização nas peixarias da cidade. Segundo a nutricionista Larissa, é muito importante ficar atento na hora de comprar. No caso, a gente tem aqui um peixe fresco, é importante que o consumidor verifique se os olhos estão brilhantes, salientes, as guelras têm que estar rosadas, as escamas bem aderidas. É importante também verificar o cheiro, o odor característico do peixe. Nos congelados, é importante que o consumidor verifique a condição da embalagem, se a embalagem está íntegra, se não tem furos, as informações na embalagem, o fabricante, CNPJ, selo de inspeção, e também a temperatura, no caso dos congelados, abaixo de zero graus, sendo recomendado com um prazo de validade maior, abaixo de 18 negativos. E na hora de levar o peixe para casa, os cuidados continuam. Para um peixe que vai ser utilizado em até três dias, pode ser guardado em geladeira, numa temperatura controlada de zero a dois graus. Tudo para garantir o melhor almoço em família. É sempre estar de olho no produto, né, para poder comer um peixinho gostoso agora na Páscoa.